A água na porta de casa era um sonho antigo dos moradores da zona rural do município de Campo do Brito. Era, porque hoje já é uma realidade. E ainda este ano, eles vão realizar mais um sonho, ter água na torneira de casa. Na porta da casa de seu delício, a água chegou na torneira no mês passado. Foram mais de 40 anos de espera, mas valeu a pena. Porque agora a carroça, que ele usava para pegar a água na fonte, foi aposentada. Eu ia apanhar ali no tanque novo. Era o bardo, carroça, para apanhar a água. Agora mudou, foi muito. Seu delício é um dos moradores do povoado Gatinga Redonda, no município de Campo do Brito, território agréstico de Sergipe, beneficiado com um programa feito. Entre uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal. São 130 famílias de agricultores beneficiadas com o fornecimento de água de qualidade, a partir de serviços de perfuração, limpeza e instalação de três poços tubulares. A construção desses sistemas de abastecimento simplificado é feita pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe, a Coidro, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca, a SEAGRE. Em Campo do Brito, os povoados Catinga Redonda, Catinga do Brito e Cercado 3 são beneficiados com o serviço de perfuração de poços artesianos. Além disso, a barragem que abastece a cidade está sendo revitalizada. Até as etapas já concluídas, nos três sistemas, foram investidos R$ 59.364,89 em recursos próprios do Estado. Está sendo perfurado três poços artesianos, que já foram perfurados nos povoados Catinga Redonda, Catinga do Brito, povoado Cercado. E, a partir dessa perfuração, irá oferecer uma maior capacidade hídrica à população dessas localidades, oferecendo uma melhor qualidade de vida ao homem do campo. O objetivo da Coidro, com a perfuração dos poços artesianos, é levar água para os moradores da zona rural. O próximo passo agora é fazer a interligação de rede. E essa água, que está aqui no Chafariz, vai chegar dentro da casa dos moradores. A perfuração é dividida em duas partes. Vem primeiro a máquina, realmente perfurar, e depois vem a instalação e a distribuição para a comunidade. Esse modelo aqui, no povoado Catinga Redonda, no município de Campo do Brito, é através do Chafariz, tem a caixa d'água. A comunidade vem aqui também para poder pegar e fazer o uso do consumo nas suas casas. E esses benefícios chegaram em boa hora para seu Edivan Batista, que também é morador de um dos povoados, onde o sistema de abastecimento já está operando. Ele conta que antes de perfurarem e instalarem o poço da Coidro, a população fazia um grande deslocamento para pegar água em um reservatório de captação de água da chuva. Mas agora, a vida está bem mais fácil. Ficou 10 mil vezes, né? Quer saber o que foi destaque no mundo do agronegócio nesta semana? Então, fique atento! Estudantes do Estado de Alagoas fazem visita acadêmica em perímetro irrigado, no município Sergipano de Canidé de São Francisco, no Alto Sertão do Estado. A aula prática foi na plantação da fruticultura irrigada. O perímetro Califórnia recebeu a visita dos estudantes do curso de Agropecuária do Instituto Federal de Alagoas, o IFAO, campus do município de Santana, do Ipanema. A produção anual de 40 toneladas de alimentos serve de exemplo para os estudantes da área, que se interessam pela tecnologia empregada no processo de irrigação e assistência técnica fornecidos pela Coidro. E aí E aí Tchau.